Oi cara de boi! Hoje eu vou te mostrar algumas ideias que você pode fazer das mais variadas possíveis usando um pouco de tecido e uma linha ou nem necessariamente isso. São várias ideias legais e fáceis pra você fazer agora que você tá em casa inclusive uma ideia de máscara pra você usar e se proteger até quem sabe vender e ajudar na renda porque não tá fácil pra ninguém, eu sei disso. A maioria dos itens que eu vou mostrar hoje eu uso máquina de costura mas não se preocupe se você não tem porque você pode usar cola quente pra tudo e eu explico melhor quando a gente chegar nos itens. Eu quis usar a máquina de costura dessa vez pra mostrar essas ideias bem fáceis porque a gente sabe né, que quando a gente usa a máquina o item fica muito mais profissional e tem essa chance de você vender esse item e conseguir uma renda legal. Ah, então já dá o joinha aqui embaixo desse vídeo e vamos lá! A primeira decoração é uma almofada que ela é realmente muito fácil de fazer mesmo e pra isso você vai precisar de um feltro eu tô usando um feltro verde né, porque meu cacto é verde e com giz, sabe esse giz branco de escola mesmo? Eu tô desenhando meu cacto. Eu desenhei a olho mesmo, mas é basicamente você desenhar um salame e depois dois salames do lado, alguma coisa assim, sei lá, bracinhos. Enfim, lembrando que o meu tecido aí na hora que eu vou cortar ele tá dobrado em duas partes então na hora que eu cortar um cacto eu vou tá cortando dois cactos. E eu recorto, deixando uma sobrinha ali dele ó, meio que um centímetro pra gente ter uma margem de costura ou cola, se você resolver colar com cola de tecido ou cola quente. Esse lado aí vai ser o nosso lado do avesso, então eu vou pegar alguns alfinetes e eu vou prender principalmente as alterais pra na hora que eu estiver costurando ou no caso você estiver colando ou alguma coisa assim o tecido não saia do lugar e facilite. E como eu vou costurar e vai passar na máquina, eu vou colocar todos os alfinetes pro mesmo lado porque assim vai ser bem mais fácil de retirar enquanto eu costuro. Beleza! Tá recortado o negócio! Agora eu vou pegar esse pompomzinho que você compra em tira mesmo, em loja de armarinho eu já tinha um rolo aqui em casa, então eu falei, vou botar pra jogo, eu vou usar esse Paraná, olha aí! E aí eu fui prendendo ele, virado pra dentro, entre um tecido verde e o outro com as bolinhas, para dentro também. Assim na hora que eu costurar e desvirar ele vai ficar bem certinho. Lembrando a questão do alfinete tudo pro mesmo lado pra facilitar na hora de tirar da máquina de costura. Se você for colar, aí você tem que colar embaixo juntando o tecido verde no pompomzinho e tem que colar em cima juntando o tecido verde de cima no pompomzinho. Mas é bem simples. Bom, ali embaixo eu resolvi tirar já, que eu acho que ele não tem espinhos embaixo, né? Embaixo tem terra. E vai ser mais fácil depois pra gente fechar esse buraco. Então é isso, gente! Pra quem tem máquina de costura, é uma costura reta, normal, tranquila, sem erro, bem sossegado. A única coisa é que você vai sentir o relevo no seu dedo ali, ó, dos pomponzinhos. Então tenta ir colocando os pomponzinhos sempre no mesmo lugar pra você ter certeza que ele tá costurando no tecido certinho. Senão a hora que você desvirar, algumas partes vão estar soltas e aí você vai ter que desvirar tudo de novo e fazer tudo de novo. Então você consegue sentir ali no tato, no dedo mesmo e tá tudo certo. Ó, ali na parte de baixo eu deixei um buraco e esse buraco vai ser por onde a gente vai desvirar a nossa peça. Então vai trazendo aos pouquinhos, com bastante karma e paciência. E ele vai ficar desse jeito ali, olha que gracinha. Agora é só você rechear, meu anjo. Recheia bem, taca ali o negócio. Se você tem alguma mofada velha, coloca o item da mofada velha ali dentro. O importante é ele ficar bem gordinho e fofinho, pra nas suas noites tristes você poder abraçar esse cacto e chorar. Ah, mentira, sei lá. É que eu não consigo imaginar nenhuma outra função pra uma mofada. Mas ela vai ficar linda. É isso que importa, é isso que importa. Bom, quando o meu cacto tá bem recheadinho, eu resolvi fechar ali embaixo costurando na mão mesmo, que eu acho que vai ser mais fácil. Então eu fiz uma costura bem bonitinha, com uma linha branca. Porque, sei lá, eu gosto que fique aparente, assim, uma parte de costura à mão, desde que bem feita. Porque dá uma impressão de caseirinho, assim, sabe? De, ah, alguém fez isso aqui com muito carinho. Pra dar um detalhe, eu peguei um tecido rosa e um vermelho. Dois tecidos rosas e um vermelho e cortei em círculos de tamanhos diferentes. Dobrei no meio e comecei a recortar pétalas. Elas não precisam ficar muito certinho, porque como vai ter uma sobreposição de uma a outra, vai ficar bem legal. Não tem problema, não. Agora o rosa, eu dobrei em várias partes e eu fui cortando bem tipo taki-taki-taki, sabe? Não. Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo com a minha mão? Por que que eu tô falando isso? Enfim, vocês tão vendo, assim, ó, que eu fui só tirando, porque como o tecido fica bem grosso, dificulta um pouco. Aí eu coloquei um tecido em cima do outro bonitinho e dei uma costurada no centro, assim, trazendo eles pro meio. Pra as flores não ficarem estiradas, assim, sabe? Pra elas terem uma profundidade. Então eu fui sentindo com o dedo mesmo as partes que eu precisava grudar pra criar o efeito que eu queria. Coloquei cola quente e grudei ali na parte de cima do meu cacto. E olha que bonitinho que ficou! Aqui, meus anjos, eu vou pegar um papel e eu vou fazer um molde para minhas bandeirolas, porque eu vou fazer um varal de bandeirolas bem coisinha gracinha pra eu botar no meio da minha sala. E o molde vai facilitar muito pra que todas as bandeirolinhas fiquem do mesmo tamanho. Então não tem segredo, você vai fazer o desenho ali. Eu dobrei em quatro partes um retângulo e liguei uma ponta na outra e recortei. Mas isso vai depender do tamanho que você quer a sua bandeirola. Olha só, a questão é você dobrar em quatro partes, identificar o meio e fazer um X. Aí a parte de baixo, aquela que todas as folhas estão soltas, eu vou recortar. E olha, por que eu preciso desse molde? Porque ele vai ter duas partes, o papel tá dobrado. E é assim que vai ficar também na minha bandeirinha. Então com esse molde em mãos, eu vou lá, recorto feltros ou tecidos da minha preferência, colo com fita pra não soltar e recorto bem bonitinho, bem certinho. Eu resolvi fazer cores do arco-íris porque quando eu tô na dúvida de que cor eu usar, eu escolho sempre o arco-íris. É, é isso aí, eu acho que é um estilo de vida, não é? Bom, eu fiz vários desse e eu vou fazer um varal bem longuinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar ele, eu vou passar cola de tecido pra grudar as pontinhas. E eu vou fechar deixando aquele espaço no meio pra linha do nosso varal passar depois. Mas é porque eu tive uma ideia, sabe, colar? E toda vez que a gente tem uma ideia, não é sempre que a ideia é boa. E dessa vez eu achei que a ideia não foi tão boa. Por isso eu vou te falar aqui o que eu faria. E você pode escolher se você faz o que eu fiz ou o que eu tô te falando. Bom, o que eu teria feito agora? Eu teria passado a cola em tudo e já ter posicionado eles enquanto estavam abertos no varal pra ficar a distância igual, senão eles ficam se arrastando e não ficam certinhos. Mas o que foi que eu fiz? Eu colei só a ponta, deixei um espaço pra linha passar. Aí eu coloquei a linha... Na hora de posicionar minhas bandeirinhas eu coloquei três dedos de distância um do outro. E eu comecei a colar a primeira bandeirinha lá no meio da corda. Eu coloco uma ponta na outra, seguro com a mão, desço com a outra mão. É ali que eu começo a primeira bandeirinha e começo a medir os três dedos dali pra fora. Assim eu tenho certeza que vai sobrar corda até o final. E que vai ficar bem distribuída minhas bandeirinhas. Aí eu peguei minha máquina de costura e costurei no meio. Isso pode ser uma costura mão também. Eu achei que ia ficar um detalhe legal, mas não ficou. Na verdade eu não gostei muito. Se eu tivesse costurado a mão, teria ficado mais bonito. Mas aí fica a dica dessas três opções pra você fazer aí do jeito que você preferir. Quem não gosta daquelas bandeirinhas nórdicas? Elas são bem fáceis de fazer e eu vou te mostrar uma opção pintada que fica muito legal. Primeiro eu vou pegar um retângulo. Eu tô usando tecido cru e eu tô cortando mais ou menos o tamanho de uma folha sulfite A4. Eu sempre corto a mais pra sobrar um espaço pra gente dobrar. Então eu vou primeiro dobrar, dando um centímetro ali em cada lado. E depois eu vou calcular o centro e como o meu tecido tem 21cm, eu coloquei bem no 10,5. Depois ficou meio torto, não entendi. Eu sou péssima pra medir essas coisas, como é que é possível? Bom, eu dobro ali também, deixo a marcação. E recorto deixando um centímetro de distância pra gente conseguir dobrar pra dentro, pra dar um detalhe legal. Pra esse friso ficar bem marcado, eu vou passar com ferro. Sim, na costura muita galera usa, né, o ferro de passar roupa. Acho que fica mais fácil de fazer tudo, porque o tecido basicamente vai sozinho. Usando cola de tecido, mas não em excesso pra não transferir pro outro lado. Eu fechei tudo isso daí e lá na parte de cima da bandeirinha eu posicionei o galho, que eu arranquei da árvore do meu vizinho. Posicionei ele ali e dobrei o tecido de uma maneira que eu consiga colar, virar pra trás e ainda passar o meu galho depois. Pra fazer o desenho, quem vai desenhar é a Xuliana, porque a minha destreza de desenho eu perdi quando eu era muito nova, porque eu já não sei desenhar mais quase nada. Na verdade, não é que eu não sei desenhar, não é bem isso. É porque eu não tenho paciência, entendeu? Eu prefiro fazer coisas que, enfim, não tenho memória pra desenhar, acho que é isso. Bom, então ela fez um desenho ali pra mim, usando o molde de um prato, e eu pedi pra ela fazer essas montanhas e essas árvorezinhas, num estilo bem legal. E depois eu peguei uma tinta preta e fui contornando. Essa opção você pode fazer bordado também, mas é óbvio que vai demorar muito mais. Então eu fiz pintadinho mesmo, pra ser mais fácil, porque vai ficar bonito do mesmo jeito. Então com toda paciência eu liguei uma música clássica, e comecei a contornar ali, bonitinho. Vai ficar bem rústico, bem... não sei o nome desse estilo, mas fica bem legal. Então eu coloquei meu galho lá, amarrei em um fio de barbante, e aí é só pendurar. Eu acho que eu fico louca que tem uma galera vendendo essas xuxinhas bem caro, né? É possível isso? E eu fiquei, nossa, é tão facinho de fazer, né? Claro que tem gente que quer comprar o negócio caro e acha que é mais legal, mas enfim. Se você quer uma xuxinha dessas bem... visco girl, eu vou te mostrar como fazer aqui. Então eu vou pegar um elástico, e eu começo cruzando ele em volta do meu pulso, assim, porque eu não quero que ele fique muito largo e nem muito apertado, porque eu sei que enquanto não tiver no meu cabelo, vai estar no meu pulso. Tira uma medida, só que eu deixo 2cm a mais do que o meu pulso pede. Agora escolha um tecido que você goste, que você ache bonito. E aí, olha só, você vai deixar uma espessura, que você vai considerar que metade dessa espessura vai ser a grossura do seu lacinho, certo? Que é o quanto ele vai ser gordinho. Agora no comprimento, eu tô usando o dobro do tamanho do elástico. Esse eu acho que é o mínimo que você pode fazer. Menos que isso, o elástico vai perder muito da elasticidade dele e não vai conseguir expandir. Então eu acho que o ideal é dar metade pra 3 vezes mais o tamanho do seu elástico. Quanto maior você deixar o comprimento, mais enrugadinho ele vai ficar. Recorto, dobro no meio, deixando o lado do avesso pra fora, coloco meus alfinetes e eu começo a costurar em costura reta. Eu faço isso do início ao final. E nossa, isso eu acho que eu fiz em 1 minuto, sei lá, menos que isso. É muito rápido. E agora chega a grande questão que eu acho que é a parte mais difícil, entre aspas, assim, de fazer essa xuxinha, que é como você vai desvirar esse negócio. Se você tentar com o dedo, não vai rolar. Então o que eu fiz? Eu peguei uma linha, uma agulha com a mão mesmo e fiz uma costura bem grotesca, assim, pra fechar um dos lados. Isso porque depois eu vou precisar abrir esse lado de novo, né? E aí eu peguei um bastão de cola quente e posicionei e fui apertando esse lado que tá fechado pra baixo. E foi muito rápido, ele desvirou muito rápido. Essa ideia foi da minha sogra e ela é muito gênia. Ok, com o lacinho desvirado eu vou pegar o meu elástico. E eu vou prender o meu elástico em uma das pontas e vou pegar uma agulha dessas grandonas. Mas se você não tiver essa agulha, eu nem sei porque que eu tenho essa agulha, na verdade. Acho que eu nunca usei na minha vida. Você pode pegar um alfinete, um grampo, ou qualquer coisa que seja mais dura pra você conseguir passar por dentro do túnelzinho ali da xuxinha. Quando você conseguir encontrar as duas pontas, primeiro você vai costurar uma ponta na outra pra gente prender o nosso lacinho. E esse é o jeito mais fácil, sem enrolação, tá? Tem jeito de ficar tipo, nossa senhora, mas eu tô falando que é um lacinho de pôr no cabelo e a parte da costura a gente vira pra dentro e já era. Bom, prende bem pra não correr o risco de soltar o seu cabelo, soltar da sua mão. Bom, quando eu terminei eu botei um pedaço de tecido dentro do outro, dobrei pra não ficar descosturando pra fora. E passei uma linha de costura ali rapidinho e... Nem dá pra ver a linha de costura, é bem discreto. E ficou muito bonitinho, gente. Eu acho que esse tecido eu acertei muito! E não dá pra gente passar batido nessa, né? E falar, vamos usar uma máquina de costura e fazer algo sem fazer uma máscara de tecido que é o que a gente tá usando agora. E tem vários estabelecimentos que já tão deixando a gente entrar lá com a máscara. Primeiro que é importante pra você não se contaminar e manter a sua saúde. E segundo que agora tá sendo obrigatório, né? Então... Máscaras de tecido em casa vão ser muito mais econômicas. Sem falar que tá uma procura muito grande, você pode inclusive vender ela e fazer uma fonte de renda. Primeiro eu vou pegar um retângulo de tricoline na medida de 32cm por 24cm. E eu vou dobrar ele no meio, deixando o lado do avesso pra fora. E eu vou contar ali em cada lateral 5cm. Então eu vou fazer um triângulozinho ali de 5cm por 5cm. E eu ligo formando esses 4 triângulos na ponta. E esses 4 triângulos eu vou costurar. É só costurar reto mesmo e é isso aí. Isso! Vai ficar assim! E aí você vai ver que tem um lado que tem um tecido dobrado e tem um lado de baixo que tá aberto. Essa parte você vai passar uma costura reta também. Bem rente assim, só pra fechar mesmo esse buraco. Desvire pela lateral e vai ficar esse formato retangular aí. Ah, se você quiser antes de desvirar, você pode tirar o excesso dos triângulos lá também. Ou não, você que sabe. Essas duas pontas eu vou dobrar pro meio e eu vou deixá-las com comprimento de 4cm. E passa o ferro pra deixar mais fácil que a gente já viu que ferro é isso aí. Ferro é ótimo! Vai ficar o envelope fechado. Agora você vai dobrar lá na extremidade do cantinho uma vez em 1cm. E mais uma vez em mais 1cm. Vai passando ferro que isso vai ser importante, tá? É importante passar o ferro. Prende com o alfinete e agora eu vou te ensinar um truque pra você não precisar fazer duas costuras e não ficar aquele negócio todo costurado. Antes de fechar, você pode fechar essa primeira parte que você dobrou com a linha e tudo mais. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa segunda vez e aí eu vou trazer, olha só, a abinha pra dentro um pouquinho. Eu prendo com o alfinete, dobro a abinha tipo entrando assim, viram? E aí eu fecho com o alfinete e passo uma costura só, já deixando tudo no lugar. Pronto a máscara, é isso aí. É uma máscara 3D, ela já se ajusta o formato do seu rosto. Você pode fazer um pouco maior ou menor, dependendo do rosto. Esse aqui eu fiz pra um rosto relativamente pequeno, com rosto feminino ou infantil. E o elástico que eu usei tem 25cm de cada lado. Eu passei ali e eu não sei porque eu tentei costurar na máquina de costura, porque foi muito mais fácil costurar na mão. Vira a costura pra dentro e tá pronta a sua máscara. Ela já tem duas camadas, se adapta ao rosto e é bem confortável. E esse molde eu peguei, dando uma olhada numa máscara que a minha sogra comprou. E aquela que ela comprou, tá cheia de costura, assim, bem mais grossa. E ela comprou por 10 reais. Um beijo! Tchau!